A estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 30 de 2021. É uma satisfação muito grande estar com todos vocês aqui hoje. A ANEEL tem a satisfação de recebê-los para participar dessa reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento de um instrumento tão importante de participação pública como a agenda regulatória, que nesse caso trata-se da BNU 22-23. Informamos que, em virtude da pandemia e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e transmitida ao vivo no canal do YouTube da ANEEL. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A ANEEL. 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 Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com brado retomante E o sol da liberdade em raios rogenos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seu, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria, paz e toda a casa Salve, salve, Brasil Um sonho intenso, um raio bíblico De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonio e límpico A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, envolve, tumbo, louco E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil restos do Brasil Pátria amada Pátria amada Dos filhos, três e solas Mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Te o futuro espelha amada Evidم Mãe, Brasil Trata amada, Brasil Trata amada E 이� зал Semana A Dra minute Pombo Mas Tela amada Der A CIDADE NO BRASIL 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 que dispõe sobre a gestão, organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. É um importante instrumento de comunicação com a sociedade, de forma a facilitar o acompanhamento e participação no processo de formulação dos atos regulatórios da ANEL. As entregas indicadas são aquelas em que ocorre a possibilidade da participação pública. São as tomadas de subsídios, consultas públicas, audiências públicas e deliberações pela diretoria da ANEL nas reuniões públicas. Tem por foco a sociedade. A agenda é anual, com horizonte bienal, sendo o primeiro ano determinativo, com entregas previstas por semestre, e o segundo ano indicativo das atividades que estão no horizonte de discussão dentro da agência. Consideramos deslizante porque a cada ano retomamos o processo de elaboração, mantendo as atividades previstas na agenda anterior e que não foram concluídas, incluindo novas atividades relevantes. Destacamos a previsibilidade e transparência como norteadores da nossa agenda. Temos aqui, de forma simplificada, a trilha de construção da agenda regulatória. Em agosto, nos preparamos internamente para realizar a tomada de subsídios que ocorreu no período entre 2 e 29 de setembro. Em 9 de novembro, a proposta de agenda regulatória para o Briênio 2022-2023, elaborada a partir das contribuições recebidas na tomada de subsídios nº 13 de 2021 e da análise das áreas da ANEL, foi apresentada em reunião pública da diretoria, propondo a realização desta audiência pública, hoje, 19 de novembro, para a contribuição da sociedade à elaboração da agenda regulatória, momento em que estamos agora. Após a análise das contribuições recebidas nesta audiência pública, será proposta a agenda regulatória do Briênio 2022-2023 a ser deliberada em reunião pública da diretoria prevista para 7 de dezembro. Na metodologia para a construção da agenda, começamos com um diálogo prévio com os interessados, de forma que pudessem contribuir com as propostas de atividades, sejam novas ou que devem ser mantidas. Isto aconteceu na tomada de subsídios nº 13 de 2021. Nessa ocasião, colhemos a percepção dos participantes sobre as atividades que precisam de regulamentação ou de aprimoramento da regulamentação existente. Na análise das contribuições recebidas para a elaboração da agenda regulatória do Briênio 2022-2023 e no compromisso de aprimorar constantemente esse instrumento de planejamento, de gestão e de participação pública, foram considerados como norteadores das atividades normativas da agência temas estratégicos indicados pela diretoria da ANEL, sempre em linha de uma agenda que reflita pauta aderente com a modernização crescente do setor elétrico brasileiro. A lista dos temas estratégicos foi disponibilizada na página da audiência pública nº 30 de 2021, junto com os demais documentos relacionados à elaboração da agenda. Também foram consideradas as quantidades de normativos historicamente publicadas pela ANEL e a proposta, ora apresentada, passou por análise dos diretores e seus gabinetes. Na tomada de subsídios 13 de 2021, recebemos 518 contribuições, de 37 contribuintes. Para a agenda de 2021-2022, o número de contribuições foi de 690 enviadas por 47 contribuintes. Recebemos dos participantes uma avaliação de 4,5 de 5 sobre o processo de elaboração da agenda e sobre o processo da tomada de subsídios. Das 518 contribuições, 217 foram referentes a novas atividades, totalizando 42%, e 301 se referiram às atividades existentes na agenda atual, totalizando 58%. Dessas existentes, as atividades mais mencionadas foram sobre a revisão da resolução normativa, que regulamenta a prestação e remuneração dos serviços ancilares no sistema interligado nacional, e sobre a liquidação financeira simplificada dos encargos de uso dos sistemas de transmissão. Do total de contribuições, 65% foram aceitas ou parcialmente aceitas. A agenda é organizada por temas, e fazemos uma priorização das atividades. Assim, temos um grupo de atividades consideradas prioritárias, outro grupo consideradas ordinárias, essas com entregas previstas para o primeiro ano, que nesta agenda é o ano de 2022, e outro grupo de atividades consideradas como indicativas, ou seja, aquelas que estão no horizonte de discussão, mas não terão entregas em 2022. Essa priorização é feita por meio da matriz GUT, e na contribuição o proponente atribui valores à matriz para ajudar na classificação da atividade. A agenda inclui as atividades normativas da ANEL consideradas estratégicas, e adota um método de revisão simplificado, de forma a rapidamente atender ao dinamismo das eventuais mudanças, assegurando, assim, que a agenda reflita o que de fato está sendo discutido em termos de normativos, que a ANEL considera como estratégicos. Na proposta da Agenda 2022-2023, 21% das atividades são novas, 51% das atividades da Agenda anterior, com previsão de continuidade na de 2022-2023, e 28% são atividades que tinham previsão de conclusão em 2021, mas que não foram ou não serão concluídas. A seguir, vamos mostrar o número das atividades por segmento e as respectivas classificações. Na distribuição, foram três atividades classificadas como prioritárias, cinco como ordinárias e uma indicativa. Nesta apresentação, vamos destacar apenas as prioritárias, sendo elas, aprimorar a Resolução 482 de 2012, que trata de micro e mini geração distribuída, revisão da Resolução Conjunta, que trata do compartilhamento de infraestrutura das distribuidoras de energia com as prestadoras dos serviços de telecomunicação, e avaliar ações para aumentar a satisfação do consumidor em relação à prestação do serviço de distribuição. Na geração, temos quatro atividades prioritárias, 14 atividades ordinárias e uma indicativa. As prioritárias se referem aos critérios operativos para redução ou limitação de geração, aos critérios e procedimentos para programação da operação na formação do PLD, metodologia de aprovação dos custos variáveis unitários de usinas não comprometidas com contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, e edição de regulamentação dos procedimentos para aporte, gestão e execução das garantias financeiras adotadas pela ANEL. No segmento de transmissão, temos três atividades prioritárias, 15 ordinárias e 7 indicativas, sendo as prioritárias atividades relacionadas à confiabilidade no sistema de transmissão, acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis pelo ambiente de contratação livre, e uma relacionada à consolidação das normas de contratação do uso dos sistemas de transmissão. Na comercialização e mercado, temos cinco atividades prioritárias, sete ordinárias e duas indicativas. As prioritárias são relacionadas a aprimoramento das garantias financeiras do mercado de curto prazo, contratação de reserva de capacidade na forma de potência, monitoramento do mercado de energia elétrica, comercialização varejista sob a ótica de abertura de mercado, e, por fim, consolidação dos normativos relativos a procedimentos de comercialização. No segmento de regulação econômico-financeira e contabilidade do setor elétrico, temos oito atividades prioritárias, três ordinárias e não temos indicativas. As prioritárias são relacionadas à revisão do PRORED, custos operacionais regulatórios, submódulos 2.2 e 2.2A e custos operacionais, submódulo 9.1. Submódulo 2.3, base de remuneração regulatória, submódulos 2.7 e 2.7A, outras receitas, e submódulo 12.1, revisão periódica das receitas de geradoras. Também temos atividades relacionadas aos estudos de mecanismos de modicidade tarifária e atenuação inflacionária no setor de transmissão elétrica, em especial, ganhos de eficiência empresarial fator X, e estudos de tratamento regulatório para investimentos em ativos de transmissão não depreciados ou amortizados, e avaliação dos submódulos de revisão da RAP. No segmento de tarifa, temos uma atividade prioritária, duas ordinárias e duas indicativas, sendo atividade prioritária relacionada a adequações e consolidação dos conceitos e cálculos tarifários constantes no PRORET para implementação no CIASE. Em PID e eficiência energética, temos uma prioritária, uma ordinária e duas indicativas, sendo atividade prioritária relacionada a novos instrumentos de estímulo à inovação. Em estrutura do setor ou transversais, temos quatro prioritárias, três ordinárias e duas indicativas, sendo as prioritárias relacionadas à segurança cibernética nos procedimentos de rede, bandeiras tarifárias, alternativas de encaminhamento para os bens da União BUSA e alternativas para a transferência de bens imóveis vinculados à exploração do serviço de energia elétrica. E temos ainda uma prioritária no segmento de organização da ANEL, relacionada à revisão da Norma Organizacional 40 de 2013, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório, a IR. Essa é a proposta para a agenda regulatória do BNU 2022-2023, disponibilizada na íntegra no site da ANEL desde o dia 10 de novembro para análise e contribuições. Obrigada. Excelente. Muito obrigado, André, pela apresentação. Muito boa, didática. Espero que tenha ficado claro a todos. Eu queria, até antes de passar para as exposições, fazer só uma observação importante e deixar um registro aqui na nossa audiência pública. na ânsia e na necessidade de sempre aprimorar os instrumentos de gestão da ANEL. Nós, servidores aqui da agência, temos esse compromisso, assumimos esse compromisso com todos vocês, consumidores, usuários, agentes do setor, de melhorar sempre os nossos instrumentos. E nesse propósito, a gente vem aprimorando a metodologia de elaboração da agenda regulatória. Para esse BNU 2022-2023, e André deixou claro na sua apresentação, a gente fez uma proposta de enxergar a agenda regulatória de forma diferente. Ou seja, na agenda regulatória, a gente não está buscando que constem todos os regulamentos que a ANEL vai se propor a fazer. A ideia é que a agenda, num futuro, porque isso a gente sabe para onde a gente está querendo apontar, mas a gente ainda está buscando, esse é um caminho a ser percorrido, a gente quer que a agenda reflita os temas prioritários e urgentes que a ANEL vai regular no setor. Então, eu enfatizo isso porque é importante a gente com transparência, a gente deixar para vocês aqui esse aviso de que a agenda está em fase de aprimoramento e aos poucos ela vai ficando cada vez mais enxuta para apontar os temas prioritários. Significa que uma ou outra resolução, um ou outro normativo não vai ser feito pela ANEL? Não, não significa isso. Significa que a agenda vai apontar para onde a ANEL está querendo, entende que é o melhor local, balizado sempre pela modernização do setor elétrico. E aí, por isso, a gente começou a definir nessa agenda temas estratégicos e dentro desses temas estratégicos que as atividades regulatórias estejam dentro desses temas. Depois de avaliado esses... E isso é um lorteador, não é uma imposição, tanto que várias atividades regulatórias dessa agenda BN2223 não constavam nos temas, mas a gente fez uma primeira análise para que isso conste no futuro até como um balizador, um norteador. Então, os temas estratégicos que a ANEL entende como caros para o setor, as atividades teriam que estar ali naqueles temas. Depois, um outro equilíbrio que a André colocou muito bem é saber se... Também avaliar a capacidade de fazer. A gente está diante da gente querer regular tudo, fazer tudo, ou seja, a gente tem que buscar entender a capacidade que a ANEL tem de regular e a partir daí, a partir dessa capacidade, ver o que os temas prioritários para aquilo que o setor elétrico, o Ministério de Minas e Energia junto com a ANEL e as outras instituições do setor estão buscando para modernizar o setor. Então, vendo a capacidade, passar para quem toma a decisão, que é o borde da ANEL, que é a diretoria colegiada, para avaliar. Tudo bem, dentro desses temas, dentro da capacidade, vamos buscar esses temas para que a gente possa apontar para um futuro de modernização do setor elétrico. Então, faço essa ressalva para que depois dos próximos agentes regulatórios vão ser a expectativa ou que vocês vão ver que a agenda vai ficar cada vez mais enxuta para que a gente aponte para, de fato, uma agenda que mostre nitidamente quais são as prioridades que a ANEL tem para regular dentro do setor elétrico. Então, agradeço mais uma vez, Andréia, faço essa ressalva importante porque é uma mudança de cultura, de conceito para nós aqui internamente e também para vocês e o público que participam dessa audiência pública. Feito essa consideração e agradecer mais uma vez querida Andréia, eu passo a ouvir e registrar as dúvidas que cada um dos participantes tem e passo ao representante de Furnas que vai fazer a exposição, a senhora Denise Fonseca. Meu nome é Denise Querelli Fonseca e apresento as contribuições de Furnas Centrais Elétricas. Primeiramente, Furnas parabeniza a ANEL por mais uma vez promover a ampla participação da sociedade e agradece a oportunidade de trazer informações adicionais para este fórum. gostaríamos de salientar alguns aspectos, seja relativos às contribuições de Furnas à tomada de subsídios 13 e 21, seja relativos às conclusões apresentadas pelo diretor-geral André Pepitoni da Nóbrega, relator no processo de definição da Agência Irregulatória 22 e 23. Dentre as contribuições apresentadas, Furnas sugeriu a atividade relativa a estudo para a solução regulatória dos problemas envolvendo desligamentos necessários para a integração das instalações de transmissão no SIN diante dos impedimentos sistêmicos decorrentes de problemas conjunturais e climáticos. Trata-se de contribuição enviada como nova atividade regulatória na TS 13 e 2021. Impacta o segmento de transmissão e se refere ao macro-tema transmissão. Tem como objetivo de propor uma análise dos problemas envolvendo os desligamentos necessários para a integração das instalações de transmissão do SIN diante dos impedimentos sistêmicos decorrentes de problemas conjunturais e climáticos. A contribuição busca o aperfeiçoamento da regulamentação vigente módulo 3 das regras de transmissão e sub-módulo 7.15 dos procedimentos de rede. A motivação foi a constatação de números e recorrentes pleitos que a agência vem recebendo envolvendo os desligamentos necessários para implantar reforços e melhorias em função de impedimentos sistêmicos impondo ônus às transmissões. A atividade foi parcialmente aceita com a justificativa de que o assunto poderá ser discutido na atividade TRA 2134 que se refere à revisão da regulamentação de programação de intervenções e instalações da rede de operação que está cadastrada como indicativa. Entendemos que o escopo do problema regulatório apontado é novo extremamente grave deve ser tratado imediatamente e piora rapidamente devendo ser priorizado. Gostaríamos também de tecer algumas considerações quanto aos temas estratégicos eleitos pela ANEL para a agenda regulatória 22-23 que avaliamos de grande relevância no panorama do sistema elétrico brasileiro. No macro tema a geração a ANEL selecionou três que merecem ser observados em conjunto são eles a reestruturação do MRE trazendo consigo a construção e o NEDOF das hidrelétricas os novos modelos de negócios as usinas híbridas e associadas os sistemas de armadilhamento a prestação e remuneração dos serviços ancillários do CIM e a inserção de fontes renováveis intermitentes no sistema redução ou limitação de geração alocação de vertimentos juvenáveis junto com o construído em NEDOF das fotovoltaicas todos esses assuntos estão extremamente interligados e necessitam de ser tratados de forma coordenada visando a obtenção de uma base regulatória robusta e eficaz para o setor elétrico Numa avaliação da cronologia prevista para a agenda podemos observar exemplos como as atividades GER 21-06 relativa a serviços ancillários e GER 21-18 relativa a sistemas de armazenamento incluindo usinas reversíveis que estão previstas para a primeira e segundo semestre de 22 respectivamente Da mesma forma as atividades como GER 21-02 critérios operativos para redução ou limitação de geração e GER 21-07 constrained off de hidrelétricas estão previstas para o segundo semestre de 22 e primeiro semestre de 23 reforçamos a ideia de que todos esses temas devem ser tratados de forma coordenada tanto na abordagem observando suas interdependências como cronologicamente permitindo o estabelecimento de uma base regulatória robusta agradecemos mais uma vez a oportunidade de participar neste processo de grande relevância muito obrigado Denise Fonseca como eu comentei eu vou fazer representante de Furnas eu vou fazer pequenos comentários não estou fazendo nenhum juízo de valor é mais para a gente recapitular aquilo que foi apresentado rapidamente então Denise fez basicamente uma contribuição chamou atenção a um tema contribuição dela foi no sentido de aperfeiçoar o regulamento vigente do módulo 3 das regras de transmissão para tratar dos desligamentos necessários para a interligação das instalações de transmissão no SIM diante dos impedimentos sistêmicos decorrentes de problemas conjunturais e climáticos então basicamente essa foi a contribuição agradeço muito a Denise que também chamou atenção as atividades dos sistemas estratégicos de geração reestruturação da MRE novos modelos de negócio inserção de fontes renováveis chamando atenção para que esses assuntos como são correlacionados devem estar tratados de forma coordenada na abordagem e na cronologia da agenda regulatória então agradeço mais uma vez a Denise representante de Furnas e passo aí então a palavra ao representante do Conselho de Consumidores da Coppel Distribuição o presidente do Conselho Ricardo Vigenich nosso amigo que sempre participou de todas as agências públicas consultas públicas tomadas de subsídios é uma alegria grande contar com a participação de você Ricardo bom dia cumprimentando a mesa diretora desta agência pública estendo os meus cumprimentos aos demais participantes e aos colaboradores da ANEP eu sou Ricardo Vigenich e represento o Conselho de Consumidores da Coppel Distribuição competência do nosso Conselho emana da lei 8.631 e olhamos por três questões principais a qualidade da energia elétrica a modicidade tarifária e os adequados serviços prestados aos consumidores representamos mais de 4.800.000 consumidores principalmente no estado do Paraná a pauta prioritária apresentada pela ANEL são de 29 itens e nós estamos de acordo com oito itens o primeiro item é o item 4 que trata do aumento da satisfação do consumidor o item 5 que trata da mini micro geração distribuída e seus impactos que foram apresentados pelo ANEL aos demais consumidores que não tem geração distribuída o item 36 trata do PND preço de liquidação das diferenças que tem impactado significativamente as tarifas de energia o item 60 que trata da abertura do mercado do qual deixaremos de ser cativos de uma distribuidora para sermos cativos de uma comercializadora é uma discussão importante aos consumidores o item 69 que trata do PRORETE dos custos operacionais regulatórios o item 71 que trata da base de remuneração o item 72 que trata de outras receitas todos esses impactando diretamente as tarifas dos consumidores e o item 95 que trata da revisão das bandeiras tarifárias que tem impactado significativamente as tarifas com elevação de quase 27% neste ano o item que nos preocupa é o item 37 que trata de usinas incentivadas essas usinas principalmente de geração solar e eólica elas têm um desconto de 50% de TUSD e TUSTI e esses descontos que são outorgas para o mercado livre impactam significativamente o mercado cativo e aqui a própria ANEL apresenta aumentos significativos de número de outorgas no ano 2019 20 principalmente 20 e 21 as outorgas totalizam 49 gigawatts em expansão 35 gigawatts são do mercado livre e 31 gigawatts são de fontes incentivadas 23 gigawatts de fontes solares e 8,2 gigawatts de esinas eólicas todos esses com subsídios de 50% da TUSD que são pagos pelos consumidores cativos e a nossa preocupação a grande preocupação é que a lei 9.427 ela limita os benefícios a usinas de 50 megas e limita o benefício do solar eólico biomassa a 300 megas e quando existem subdivisões dessas usinas e usinas menores elas se enquadram no processo então nós entendemos que a ANEL deve impedir essa subdivisão quando as usinas encontram-se numa mesma área física e é importante então que esse item 37 de ordinário passe a ser prioritário porque o assunto é muito urgente concluindo parabenizamos a ANEL por manter uma constante evolução dos seus normativos parabenizamos também a consolidação de normativos que a ANEL tem criado porque facilita o acesso dos consumidores aos seus direitos e deveres e mais uma vez parabenizamos a transparência pela discussão da agenda regulatória com todos os agentes e a sociedade obrigado pela atenção desejo um ótimo dia de trabalho a todos agradeço ao amigo presidente Ricardo Bediniz do Conselho de Consumidores da Copel Distribuição faço aqui algumas rápidas ponderações Bediniz então ressaltou os itens dentro dos 29 itens prioritários aqueles que são caros para o conselho alguns deles satisfação do consumidor micro e mini geração distribuída PLD abertura de mercado alguns do PRORET curso operacional BRR outras receitas e bandeiras tarifárias e fez uma contribuição solicitando que o item 37 que trata das autógrafas das usinas incentivadas passe de ordinário para prioritar agradeço Bediniz em nome da diretoria da ANEL e dos seus servidores o elogio a ANEL e a instrumento da agenda regulatória passo então a representante da Abrace a expositora Thalita Vian Bom dia Bom dia a todos me chamo Thalita Viana e faço parte da equipe de energia elétrica da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Abrace primeiramente gostaria de cumprimentar todos os presentes nessa audiência pública e agradecer também a ANEL pela oportunidade da nossa manifestação dessa forma estaria apresentando aqui as contribuições da Abrace em relação à agenda regulatória do bienio 2022-2023 para o primeiro semestre de 2022 recomendamos abertura de consulta pública que tem o objetivo de reavaliar os requisitos dos serviços ancilários entendemos que é necessário um aprimoramento da remuneração desses serviços de forma que haja uma correta alocação de custos e riscos e também haja uma contratação de forma competitiva entre todos os provedores de serviço acreditamos que a soma dessas medidas elas irão garantir um serviço entregue com maior confiança e segurança para o sistema para isso também entendemos como essencial a participação ativa do INS na definição dos produtos e também dos requisitos necessários para uma operação segura também acreditamos que a ANEL ela tem a função essencial de regular definindo também a forma de remuneração e contratação desses serviços para o primeiro trimestre de 2022 a BRAS recomenda ainda a revisão das diretrizes estabelecidas atualmente no programa piloto de resposta da demanda cuja vigência é junho de 2022 pontuamos que a reavaliação ela deve ser realizada com foco em estabelecer um programa definitivo que contribua para o desenvolvimento do setor de forma que haja uma participação ativa dos consumidores trazendo benefícios como flexibilidade e confiabilidade do sistema em consequência o impacto na redução dos custos de geração e postergação dos prazos de expansão da oferta geração e transmissão também também requisitamos que seja concluída a discussão a respeito do aprimoramento da regra de sinal locacional da TURG objeto da consulta pública número 39 de 2021 consideramos que o sinal locacional é importante não só na tomada de decisão inicial sobre a localização de novos usuários na rede mas também como ferramenta para incentivar uma contratação mais eficiente da rede onde haja uma otimização do sinal para a expansão da malha de transmissão para isso entendemos como necessário que o custo seja condizente com o impacto de cada usuário no sistema e que também haja uma revisão da regra de estabilização da TURG de forma que seja adicionado gatilhos para a revisão das tarifas controladas de geração por fim requeremos também que seja instaurada a segunda fase da CP para que se possa discutir o percentual inicial de responsabilidade de cada um dos segmentos pelos pagamentos das receitas de transmissão por fim reenteramos a necessidade também da agenda regulatória 2022-2023 tratar do assunto de modernização das tarifas pois o setor elétrico ele vem passando por diversas mudanças devido a inserção de novas tecnologias como geração distribuída medidores inteligentes além de outros recursos energéticos distribuídos que alteram a lógica tradicional de um planejamento centralizado que é o que percebemos hoje dessa forma entendemos como necessária a avaliação e adequação do regulamento vigente para que seja criado um ambiente favorável para a expansão desse tipo de serviço e que permita o desenvolvimento do setor por meio de aplicação de, por exemplo tarifas multipartes a todos os consumidores e também modernização do sistema de medição atual Agradeço a contribuição da Abrace em nome da senhora Talita Viana aqui no caso da Abrace eles fizeram contribuições no sentido de adiantar um item que já consta na agenda da abertura de consulta pública para reavaliar os requisitos de serviços ancilares no primeiro semestre de 2022 também para o primeiro trimestre de 2022 apesar da agenda ser semestral mas a contribuição foi no sentido de revisão das diretrizes estabelecidas no programa piloto de resposta à demanda também foi colocado como contribuição a conclusão imediata do aprimoramento das regras de sinal locacional da TUST e por último uma avaliação dos regulamentos vigentes sobre a modernização das tarifas então o que engloba toda a questão de modernização de tarifas sandbox tarifado então foram basicamente essas quatro contribuições da Abrace agradeço mais uma vez a representante da Abrace e passo então a representante a representante da Enio Brasil senhora Nina Ubner Olá meu nome é Nina Ubner e apresento aqui as contribuições da Enio Brasil com relação à agenda regulatória do Bienio 2022-2023 Primeiramente cumprimento os diretores e os demais integrantes da mesa e reitero a importância do instrumento da agenda regulatória como sinalização para a realização de novas atividades e continuidades daquelas que já se tenham iniciado iniciamos nossas propostas destacando a grande relevância da tomada de subsídio 011 realizada esse ano que tratou das propostas de modelos regulatórios para a inserção de recursos energéticos distribuídos esse é um tema de grande relevância para o cenário atual de transição energética e é essencial que se discuta como possibilitar a adoção de novas tecnologias de forma sustentável ao mesmo tempo que se garante que a regulamentação é instrumento de viabilização desse processo com isso reiteramos a relevância de continuidade das discussões como fonte indutora de novos negócios e movimentação da economia em seguida trazemos como contribuição a urgente continuidade de discussão sobre a revisão da regulamentação dos serviços ancilares é preciso que se reveja a remuneração atual ao mesmo tempo que se discutam novos serviços ancilares com a consideração de novas tecnologias principalmente a participação de renováveis usinas renováveis fontes renováveis e respostas da demanda aproveitando esse gancho entendemos como oportuno que a análise do programa centralizado de resposta da demanda estabelecido pela resolução normativa 792 de 2017 seja realizado no âmbito no curtíssimo prazo e conste na agenda regulatória a recente crise hídrica vivenciada demonstrou a importância de termos um programa estrutural com regras adequadas de resposta da demanda capaz de prover flexibilidade para o sistema além de contribuir em momentos de escassez com a redução do custo para o consumidor final a redução voluntária da demanda que está vigente até abril de 2022 é prova de que os consumidores possuem interesse e de que o recurso é valioso para o sistema por isso sugerimos a inclusão na agenda de revisão do programa centralizado e estabelecimento de um programa estrutural em seguida trazemos o assunto do armazenamento reforçando que a ausência de comando regulatório atualmente tem sido uma grande barreira para o desenvolvimento do tema no Brasil tendo em vista que os projetos já se mostram viáveis em determinadas condições por isso reforçamos que as adequações regulatórias para a inserção de sistemas de armazenamento sejam definidas com brevidade trazemos também a necessidade de fomento à adoção da digitalização e novas tecnologias o cenário atual demanda aprimoramentos regulatórios necessários para alavancar os investimentos na modernização e digitalização no serviço de distribuição em prol dos consumidores sociedade e meio ambiente por isso sugerimos a inclusão dessa atividade na agenda 2022-2023 Por fim como nossa última contribuição reforçamos a importância da previsibilidade para as distribuidoras com relação a tomada de decisão no âmbito do mecanismo de venda de excedentes por meio da definição de regras algébricas que definam a sobrecontratação com alguma antecedência a eficiência mínima a ser alcançada pelas distribuidoras está exatamente relacionada à definição se a sobrecontratação é voluntária situação no qual o preço de venda do MVE deve ser maior que o PMX das distribuidoras ou se a sobrecontratação é involuntária situação na qual a venda deve ocorrer a um preço superior ao PLD Esse último caso é um risco elevado para a distribuidora tendo em vista que no momento da tomada de decisão a distribuidora desconhece o valor do PLD Nesse sentido as estratégias de venda das distribuidoras se veem afetadas pela definição da sobrecontratação involuntária Por isso propomos aqui a inclusão na agenda regulatória 2022-2023 a abertura de discussão para definição algébrica do tema Muito obrigada Obrigado Obrigado Nina Urbine representante da Enel Brasil fez as suas contribuições aqui separei em dois módulos ressalvas que a representante da Enel Brasil fez de atividades que já constam na agenda ressaltou a relevância das discussões da tomada do subsídio 11 de 2021 sobre os recursos energéticos distribuídos a necessidade de revisão da resolução que trata de serviços ancilares e a necessidade urgente de regular a atividade regulatória na agenda de armazenamento e a solicitação e as contribuições de incluir na agenda a revisão da resolução normativa de resposta da demanda da revisão da resolução normativa de resposta da demanda a inclusão também na agenda de atividade regulatória para tratar de investimentos em modernização e a inclusão na agenda de discussão algébrica do tema de sobrecontratação dada a exposição ao PLD no momento das decisões de sobrecontratação involuntária então basicamente foram essas ressalvas e essas contribuições de inclusão e aí agradeço mais uma vez a representante da AEN Brasil e passo então a palavra para o representante da Abrat o senhor Geraldo Ponteiro nosso cordial bom dia aos membros da mesa diretora da ANEL estamos aqui em nome da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica Abrat que apresentou contribuições à tomada de subsídios número 013 2021 e em função de uma delas não ter sido acatada e ser de suma importância para o segmento de transmissão explorar nessa audiência pública número 030 2021 razões para solicitar que a ANEL inclua na agenda regulatória 2022 e 2023 a proposta de análise de reconhecimento de adicional de receita para equipamentos e peças reserva no segmento de transmissão A justificativa da agência para não acatar a proposta da Abrat foi de não ser possível o atendimento frente a outras demandas propostas na agenda regulatória Pois bem para manter a adequada prestação do serviço mitigar risco de elevação dos tempos de indisponibilidade evitar violações de padrão de duração de desligamento As transmissoras investem montantes expressivos em equipamentos e peças para a reserva técnica de suas instalações A ocorrência de sinistros e falhas não programadas exige a reposição e manutenção dessa reserva técnica Além disso a complexidade dos equipamentos de transmissão dificulta a aquisição destes a impronta e entrega o que demanda estoque disponível para a instalação a fim de se prestar o serviço em condições eficientes Uma vez que se tratam de aquisições necessárias à prestação do serviço é importante que exista contraprestação econômica para o investimento nestes equipamentos importantes importante destacar a existência de reconhecimento regulatório pela agência para esses investimentos no segmento de distribuição Então expostas as razões chegamos à contribuição da Abrat que é formada pela proposta de inclusão na agenda regulatória 2022-2023 da análise do reconhecimento de adicional de receita regulatória para a reserva técnica de manutenção que deverá compor a reserva imobilizada da empresa estando dentro dos preceitos estabelecidos no manual de controle patrimonial do setor elétrico Entre esses destacamos o item 6.5 que diz Entende-se por reserva imobilizada o bem ou conjunto de bens que por razões de ordem técnica voltada à garantia e confiabilidade do sistema elétrico embora não estando em serviço esteja à disposição e que poderá entrar em operação de imediato sua contabilização obedece a todos os preceitos do ativo imobilizado em serviço inclusive no que diz respeito à depreciação Obrigado Muito obrigado Geraldo Senhor Geraldo Pontelo representante da Abrat e aqui basicamente foi uma contribuição feita pela Abrat que é incluir na agenda a análise do reconhecimento de adicional de receita regulatória para reserva de equipamentos e peças reservas do segmento de transmissão Então agradeço mais uma vez o representante da Abrat e aí passo ao representante da Abracel senhora Daniele Benfica Bom dia a todos Inicialmente eu gostaria de parabenizar a ANEL pela proposta otimizada de agenda regulatória para o BN 2022 e 2023 com redução das atividades regulatórias e temas prioritários evidenciando a tentativa do regulador e tem maior foco em suas ações Essa priorização defendida há anos pela Abracel é fundamental para que a ANEL diante de recursos escassos que dispõe continue a endereçar com excelência os principais desafios e oportunidades do setor em especial a abertura do mercado Nessa linha reforçamos a importância de permanecer como atividade prioritária quatro itens da agenda em discussão o aprimoramento da comercialização varejista a revisão da resolução normativa 843 de 2019 que trata da convenância do PLD o aprimoramento do monitoramento da alavancagem e o aprimoramento das garantias financeiras do MCP Esses são temas extremamente importantes e estratégicos diante da tendência de crescimento do mercado livre e modernização do setor No entanto o avanço do monitoramento da alavancagem é a ação percursora para o aprimoramento da segurança das operações de mercado já adotadas pela NEL e pela CCE Logo deve-se ter realizado previamente a discussão de eventual aprimoramento das garantias financeiras do MCP Além desses quatro itens citados pleiteamos que uma quinta atividade seja priorizada o aperfeiçoamento dos regramentos que tratam do processo de migração ao mercado livre Isso porque hoje o consumo educativo que deseja migrar ao mercado livre ele se depara com burocracias e barreiras desnecessárias no processo de migração e que não guardam relação com a troca de fornecimento comercial sendo fundamental aprimoramentos regulatórios nessa questão Então em resumo abraçar o PIT que cinco atividades sejam priorizadas na agenda regulatória do próximo BN quais sejam 1. O aprimoramento da comercialização varejista 2. A revisão da resolução normativa 843-2019 que trata da convenção do PLD 3. O aprimoramento do monitoramento da alavantagem 4. O aprimoramento das garantias financeiras do MCP após a realização do aprimoramento do monitoramento da alavancagem e 5. O aperfeiçoamento nos regramentos que tratam do processo de migração no mercado livre Agradecemos novamente a oportunidade Obrigada Muito obrigado Daniele Benfica Senhora Daniele Benfica representante da Abracel Aqui foram cinco itens que foram colocados pela Abracel quatro para manter como prioritário as atividades 4 para manter como atividade regulatória prioritária e um para transformá-lo como atividade prioritária Então os quatro para manter como atividade prioritária foi o aprimoramento da comercialização barrigista revisão da resolução 843 que trata da formação do PLD aprimoramento do monitoramento da alavancagem e o quarto aprimoramento das garantias financeiras do MCP e para colocar como prioritária a contribuição foi a atividade regulatória de aprimoramento dos regramentos que tratam de um processo de migração ao mercado livre Então agradecendo mais uma vez a representante Daniele Benfica da Abracel e passamos aí a senhora presidente do Conselho de Consumidores de Energias a Mato Grosso do Sul senhora Rosemary Costa Bom dia senhores diretores é com bastante satisfação que o Conselho de Consumidores aqui da área de concessão da Energiza no Mato Grosso do Sul manifesta em relação a audiência pública 030 de 2021 que está tratando da agenda regulatória de 2022 2023 temos alguns pontos a considerar Então em relação a agenda aqui de 2022 2023 nós temos 97 proposições 29 nós entendemos que são prioritários mas na visão do Conselho de Consumidores do Consem nós temos a 4 que aumentar a satisfação do consumidor tratar um pouco de mini e micro geração distribuída algumas questões relacionadas ao PLD abertura de mercado ProRet custos operacionais 71 ProRet base de remuneração essa é fundamental e ProRet outras receitas e também a Neo considerou falar novamente do tema bandeira tarifária esse é um tema muito sensível para o mercado de consumo de energia brasileiro em relação ao ponto que nós queremos tratar e solicitar o empenho o apoio da diretoria é sobre o Oc essa revisão não está contemplada na pauta regulatória aqui para a área de concessão nós temos efeitos do IGPM batendo 31,1% mais o Oc de 10,55% então isso o consumidor para o exercício de 22,23% não vai suportar o Oc da EMS não pode ser o mesmo que as demais distribuidoras por que a gente traz essa manifestação essa ponderação para vossas excelências é porque o nosso nós somos uma das 14 áreas de concessão no Brasil em que não passamos ainda por renovação então a nossa correção é pelo IGPM e isso traz aí para mais de 40 milhões não somos só nós no Mato Grosso do Sul mas mais de 40 milhões sofre um impacto bastante importante dessa inserção de aplicar esse índice de reajuste então trouxe aqui o balanço da Energiza em 2020 um lucro de 12% uma receita anual de 4,29 bilhões de reais então nós demonstramos ali no balanço de 2020 qual foi o resultado e aí nesse slide do resultado do terceiro trimestre de 2021 nós temos um acumulado de nove meses de 2021 um valor de 427,7 milhões de reais já muito em descompasso com o apurado no mesmo período em 2020 quando o valor foi 245 milhões nós temos uma variação de mais 74,5% esses dados são da Energiza Informação e Investimento então assim como conclusão precisamos realmente incluir na pauta regulatória a revisão do Oc para as distribuidoras que são reajustadas pelo IGPM até não incluo só não postulo só pela EMS mas por mais de 40 milhões de famílias que terão aí para 2022 e 2023 o reajuste da tarifa de energia elétrica pelo IGPM e aí concordamos ali com aqueles itens elencados a gente agradece muito a possibilidade de contribuir e esperam que as nossas conclusões sejam aceitas por essa diretoria muito obrigada pela por nos ouvir nós que representamos aqui as cinco classes de consumo aqui no Mato Grosso do Sul esperamos que vocês se sensibilizem com a nossa realidade que é dura muito dura para a população principalmente aquela mais vulnerável que tem aí hoje nós nos encontramos aqui no Mato Grosso do Sul com mais de 68% das famílias com dívidas de curto e longo prazo então assim é necessário que a gente mitigue o valor da tarifa de energia elétrica porque é um bem essencial muito obrigada muito obrigado a senhora Rosemary Costa que também é uma é uma presidente ativa aí que está sempre participando das nossas audiências consultas e tomadas de subsídios representante do Conceiro antes de mais nada Rosemary dizer que a Anel tem esse viés sim sempre de olhar e buscar cada vez mais a motricidade tarifária é algo que para a Anel é muito caro e que a gente entende como um papel ativo da agência de trabalhar assim para a redução das tarifas para que os consumidores tenham a capacidade de pagá-los da contribuição específica da Concem ela primeiro fez ressalvas aos temas que são importantes caros para o Conselho aumentar a satisfação do consumidor micro e mini geração distribuída temas relacionados a PLD abertura de mercado três temas relacionados a ProRet que é custo operacional BRR e outras receitas e as bandeiras tarifárias e a contribuição da Concem foi solicitou a inclusão da revisão do OOC da atualização do OOC para as distribuidoras que tem reajuste por IGPM 14 distribuidoras que atualmente tem um contrato de concessão do OOC ajustados por IGPM e não pelo IPCA então essa foi a solicitação da contribuição da senhora Rosemary Costa representante da Concem e aí passo de imediato então ao representante presidente do Conselho de Consumidores da Enio Distribuição Ceará o senhor Antônio Erildo Lemos Pons Bom dia a todos e todas especialmente aos que estão à frente da comissão dessa audiência pública de número 30 de 2021 me chamo Antônio Erildo Lemos Pons e sou o atual presidente do Conselho de Consumidor da Enio Distribuição Ceará e o intuito aqui é contribuir com essa audiência pública de 030 de 2021 Essa audiência naturalmente que ela trata da agenda né agenda para 2022 2023 que tem nova proposição sendo 29 prioritárias e dessas 29 prioritárias eu queria deixar aqui registrado que o nosso conselho está de acordo com o item prioritário alencados abaixo que é questão do acordo que é a satisfação do consumidor a mini micro geração distribuída o preço de equitação da diferença que é a PLD estamos favoráveis a abertura de mercado no que de respeito ao PRORET os custos operacionais a base de remuneração e outras receitas nos itens 69, 71 e 72 também estamos favoráveis como também sob bandeira tarifária tudo isso está relacionado com a nossa competência estabelecida pela lei 8.631 no que diz respeito à qualidade do serviço a modificidade tarifária preço justo para os consumidores como também o bom atendimento ao consumidor nesse momento queríamos comentar exatamente sobre o item que ficou fora e que nós consideramos extremamente importante que é a questão do OQ se nós observarmos a nossa nosso reajuste tarifário acontecido em março agora de 2021 os efeitos quando eu somo o IGPM que é o que está lá no nosso contrato é a base do nosso contrato com o OQ 31,1% do IGPM mais 10,55% de OQ o que dá realmente um resultado extremamente favorável para a companhia e no geral e extremamente desfavorável para os consumidores do Estado porque a maioria das distribuidoras do Brasil hoje já estão trabalhando usando como índice de reajuste para as empresas a questão do IPCA o índice do IPCA muitos inclusive que antes era IGPM e atualmente estão com o IPCA então nós apelamos para essa agência para essa comissão que passem a observar isso com mais carinho e avaliar quando eu falo do IGPM a gente mostra o impacto que é o seguinte o IPPM é a média de quatro outros índices que estão aí nessa transparência quando você olha esse quatro índices você vê que é o nosso IGPM que orientou o reajuste principalmente da parcela do nosso ele deu 31,1% no acumulador todo o mês enquanto você olha para o IPCA está dando só 5,74% que está muito mais condizente com o acumulado da inflação do período aí nós vamos para a questão da parcela B da distribuição no caso da distribuição aqui do Ceará temos aí os tributos encargos e a energia que são itens que a empresa simplesmente repassa repassa para quem de direito mas quando você vai para a parcela B você percebe na distribuição o item da distribuição um aumento de 17% e um lucro de 10% somando a tudo isso um total de 27% e quando eu faço uma observação direta nesse lucro de 10% em cima da distribuição que é 17% isso dá um percentual de 37% que foi o que recaiu sobre nossos consumidores do Ceará e que vai ser mostrado de maneira muito clara o acumulado do terceiro trimestre de 21 quando eu comparo como igual período para o ano de 2020 nos nove meses iniciais de 2020 o lucro líquido da empresa Enel Ceará foi 156,7 milhões de reais quando eu pego igual período em 2021 esse lucro vai para 359,2% isso dá uma variação favorável à empresa naturalmente de 129% um número absolutamente irreal para um período de pandemia um período em que o setor de turismo Ceará sofreu muito o setor da economia como um todo o setor primário que eu represento rural sentiu demais e fez da pandemia e é uma empresa com um serviço de uma qualidade muito ruim basta ver qualquer índice qualquer apuração a nível de Brasil de qualquer modelo tanto o IASC como o que faz a BRAD mostra a companhia em uma posição muito ruim não só a do Grupo Ceará mas as quatro do Grupo Enel de Brasil se encontram em uma posição muito ruim esse 129% ele retrata uma situação muito desfavorável para concluir nós queremos dizer que o nós pedimos que a Enel inclua o WOC na questão como reajuste por IGPM e que estamos de acordo com isso para o resultado de 1 até o 95 esses itens que nós falamos antes queria parabenizar então a Enel pela discussão da agenda regulatória e abertura para os novos conselhos de consumidores discutir o tema tão importante muitíssimo obrigado Obrigado senhor presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará senhor Antônio Erildo Lemos Pontes aqui basicamente o representante do Conselho ele do Conerj com o NERJ ele fez ressaltou itens caros para eles importantes na agenda regulatória o item 4 item 5 item 36 item 60 69 71 72 e 95 como itens importantes para o Conselho e fez uma contribuição no sentido de solicitar a inclusão da revisão da atualização do WOC para as distribuidoras que possuem reajuste ou possuem atualização do WOC por IGPN então essa foi a contribuição do senhor Antônio Erildo Lemos Pontes do Conselho de Consumidores da Enel Ceará e aí passamos para as contribuições e exposições da CPFL Energia representada pelo senhor Rodolfo Oliveira Bom dia a todos os participantes da presente audiência pública primeiramente cumpro parabenizar a Enel pela condução transparente e interativa do processo de planejamento e gestão de suas atividades conferindo assim maior previsibilidade regulatória para os agentes do setor eu sou Rodolfo Oliveira especialista em regulação estratégica e na sequência apresentarei as contribuições do grupo CPFL Energia O processo de transição energética que o setor tem vivenciado evidencia a necessidade de avançarmos nas discussões regulatórias para propiciar um ambiente equilibrado para a absorção de novas tecnologias e serviços promovendo sinais regulatórios adequados e uma remuneração justa Ainda existem barreiras significativas para o investimento em novas tecnologias com consequentes incertezas na recuperação dos investimentos e desajustes entre a regulação e a modernização do setor Dessa forma a discussão do tema deve ser ampla no sentido de buscar não apenas incentivos para os investimentos mas sim a remuneração adequada para que possamos melhor endereçar importantes questões como abertura do mercado inserção de recursos energéticos distribuídos e adoção de novas modalidades tarifárias temas que vem sendo tratados nas audiências públicas recentes conduzidas pela ANEL Outro ponto que merece destaque é referente à lei 14.182 de 2021 na qual dispõe as condições para as premissas serem seguidas para a privatização da Eletrobras condicionando a prorrogação de contratos de usina do Proinfa nesse sentido julga-se necessário aprimoramento regulatório que possibilite novos investimentos sobre os parques atualmente instalados dessa forma além da queda de preço requerida em lei uma renovação tecnológica mostraria benefícios aos geradores e aos consumidores agregando assim mais segurança e energia ao sistema como um todo discutir as atividades que deveriam ser inseridas nos atemos àquelas que deveriam ser priorizadas destacamos ao item 2 cujo tema é discutir o aprimoramento da regulamentação de estabelecimento dos limites de continuidade a metodologia atual impacta sobremaneira distribuidoras com indicadores bastante reduzidos cujos seus limites são bastante baixos também esse pleito de revisão ele já é bastante antigo pelas distribuidoras e a proposta hoje do cronograma muitas dessas distribuidoras não oferiam os benefícios dos avanços da regulamentação no ano de 2023 apenas em 2028 desta forma propomos um ajuste no cronograma antecipando as discussões em especial a consulta pública de resolução e o RPO para o primeiro semestre de 2023 e segundo semestre de 2023 respectivamente outro ponto que merece atenção é a descrição do escopo desta atividade é importante destacar que precisamos também rever a metodologia de formação de conjuntos por exemplo descrição de novas regras de agrupamento de subestações de distribuidoras novas metodologias de formação de conjuntos e nesse sentido propomos algumas alternativas seja ela por um caminho de ajuste da atividade regulatória proposta número 2 ou uma proposta de nova atividade para que esse tema possa ser contemplado desta forma ainda gostaríamos de ressaltar a necessidade de se considerar essa atividade como prioritária em especial pela alteração do cronograma e o ajuste do escopo dado a sua relevância para o setor ainda sobre a priorização de atividades destacamos o item 72 sobre outras receitas a consulta pública 69 de 2020 em sua segunda fase fim das suas contribuições ainda neste mês de novembro de 2021 portanto sugerimos que a RPO possa ser conduzida ainda no primeiro semestre de 2022 outro ponto que chamamos a atenção é em relação ao aprimoramento da resolução normativa 482 de 2012 tendo em vista que as discussões no legislativo tendem a se encerrar ainda no ano de 2019 sugere-se uma antecipação para que a RPO aconteça no primeiro semestre de 2022 evitando assim que a decisão do tema se distancie do marco regulatório por fim trazemos as discussões em relação ao aprimoramento nas condições de monitoramento do mercado de energia elétrica temos que a portaria 465 de 2019 a ANEL juntamente com a CCE deve apresentar até 31 de janeiro de 2022 estudos com as medidas regulatórias para abertura do mercado livre para consumidores com carga inferior a 500 kW dessa forma como teremos bastante movimento no mercado sugerimos que a CPDIR desse caso possa ser adiantada também para o início de 2022 portanto solicitamos que essas atividades possam ser adiantadas para o primeiro semestre de 2022 sendo essas as contribuições do grupo CPFL agradecemos a atenção de todos muito obrigado o senhor Rodolfo Oliveira representante da CPFL Energia basicamente o senhor Rodolfo fez seis contribuições duas contribuições no sentido de inserir na agenda um a remuneração dos investimentos em ativos de vida útil curta e dois a discussão sobre o ProInfa e quatro contribuições no sentido de alterar cronograma ou priorizações nessa alteração de cronogramas todas elas passaram para o primeiro semestre de 2022 uma primeira atividade que é o item dois da agenda regulatória de aprimoramento da regulação que estabelece os limites de continuidade para considerá-la como prioritária para sair os cronogramas para primeiro de 2022 o segundo item também solicitação para passar para o primeiro semestre de 2022 a revisão do PRORET da distribuição que trata de outras receitas terceiro terceiro item é a antecipação para que a RPO do item que trata da alteração da revisão da 482 da geração mini micro geração distribuída ocorra ainda no primeiro semestre de 2022 e o quarto item é a antecipação da atividade CPIER para o primeiro semestre de 2022 do aprimoramento das condições de monitoramento do mercado de energia elétrica então tendo sido essas contribuições da CPFL Energiza passamos então aqui a exposição do senhor Felipe Dias Oliveira representante da CHESP Bom dia a todos inicialmente cumprimento o diretor geral da agência senhor André Peptoni relator do processo em tela e na pessoa do diretor André cumprimento todos os servidores da agência que trabalharam nesse importante processo para o aprimoramento da agenda regulatória do ciclo 2022 e 2023 aproveito também a oportunidade para louvar os esforços da agência em promover um instrumento de planejamento que confere transparência e previsibilidade ao processo regulatório da ANEL de referência nacional e internacional nossa primeira contribuição referente ao segmento de geração está associada à atividade regulatória de revisão da resolução normativa 697 de 2015 que regulamenta a prestação e remuneração de serviços ancilares no SIN basicamente existem uma série de serviços sendo prestados tais como autorrestabelecimento controle secundário de frequência sistema especial de proteção suporte de reativo e reserva de potência operativa que não estão sendo remunerados ou a remuneração não está aderente com as atuais condições operativas do SIN sobretudo na região nordeste então nossa contribuição diante da celeridade que o tema requer é que a atividade regulatória envolvendo a questão dos serviços ancilares seja alterada de ordinária para prioritário nossa segunda contribuição também referente ao segmento de geração está associada à atividade regulatória de revisão do padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela lei nº 12783 de 2013 no caso concreto para as usinas hidrelétricas cotistas não despachadas centralizadamente a regulamentação atual penaliza os agentes por questões completamente alheias à gestão da empresa diante da inadequação regulatória que notadamente penaliza os agentes nossa contribuição é no sentido da atividade regulatória será alterada de indicativa para prioritário nossa terceira contribuição referente ao segmento de transmissão está associada à atividade regulatória de acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis pelo ACL o gráfico em tela apresenta a evolução exponencial do número de acessos na Chess no período de 2000 a 2021 em que pese o número elevado de acessos que notadamente interfere em nossas atividades de operação e manutenção na definição dos custos operacionais regulatórios não existe qualquer variável que guarde relação com o número de acessos diante do exposto reforçamos a necessidade do tema ser tratado em caráter prioritário e ao mesmo tempo solicitamos incluir no escopo da atividade a definição de incentivos regulatórios para o segmento de transmissão no que tange ao número de acessos nossa quarta contribuição também para o segmento de transmissão refere-se à atividade regulatória de aprimoramento da regulamentação de qualidade associada a soluções de transmissão em corrente alternada sobre esse tema destacamos dois aspectos primeiro é que a regulamentação vigente é complexa e com urgente necessidade de aperfeiçoamento e simplificação o segundo aspecto é que atualmente há uma indefinição regulatória dos eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior diante da relevância do tema para o segmento de transmissão nossa contribuição é que a atividade regulatória seja alterada de ordinária para prioritária nossa quinta e última contribuição é referente à necessidade de revisão do submódulo 9.1 do PRORET outras receitas especificamente para o tema sistema serviço de comunicação atualmente existe uma falta de isonomia no percentual de captura entre os segmentos de transmissão e distribuição adicionalmente em junho de 19 a diretoria colegiada da ANEL em sua vigésima reunião determinou um aprofundamento do tema que não consta na agenda regulatória do ciclo 22-23 diante do exposto nossa contribuição é que a atividade seja incluída como prioritária para finalizar agradecemos pela oportunidade e pela atenção muito obrigado muito obrigado superintendente de regulação da CHESP senhor Felipe Dias de Oliveira primeiramente agradeço o elogio feito a ANEL a transparência que a ANEL conduz seus processos e a agenda regulatória em nome da diretoria em nome de todos os servidores da agência agradeço o elogio o senhor Felipe representando a CHESP e cinco contribuições dentro dos temas estratégicos de geração e transmissão o primeiro deles foi alterar a atividade regulatória e revisão da resolução normativa 697 que regulamenta a prestação e remuneração de serviços anciliais de ordinária para prioritária segunda a contribuição foi no sentido de alterar a atividade regulatória revisão do padrão de qualidade de serviços de geração de energia elétrica prestado por concessionários de usina hidrelétrica alcançados pela 12783 de indicativa para prioritário terceira contribuição foi incluir no escopo de atividade prioritária a definição dos incentivos regulatórios para o segmento de transmissão a quarta contribuição foi no sentido de alterar a atividade regulatória aprimoramento da regulamentação da qualidade associadas às funções de transmissão na EFT em corrente alternada de ordinária para prioritária e a quinta e última contribuição feita pelo meu colega da Chess no sentido de incluir a atividade regulatória revisão do submódulo 9.1 do ProRet e outras receitas como atividade prioritária então agradeço mais uma vez o representante da Chess o senhor Felipe e passamos então aqui a última exposição do dia o senhor Marcos Soares representante da EDP Energias do Brasil bom dia meu nome é Marcos Soares eu sou gestor de regulação da EDP Energias do Brasil gostaria de saudar a diretoria da NEL mais uma vez pela transparência na discussão da audiência pública que trata da agenda regulatória de 2022 e 2023 O grupo EDP Energias do Brasil tem cinco propostas a serem apresentadas como contribuição a primeira proposta é revisar os submódulos 2.2 e 2.2 A do ProRet que tratam dos custos operacionais regulatórios o pleito da EDP é considerar a abertura da terceira fase da consulta pública 62 de 2020 o primeiro motivo é que a metodologia proposta pela NEL considerou apenas o período entre 2016 e 2018 e atualmente a agência já dispõe dos dados de 2019 e 2020 Além disso há a possibilidade de uma mudança na metodologia do índice salarial dessa forma seria importante considerar um maior tempo para que as distribuidoras possam realizar uma análise mais adequada da consulta pública Segunda proposta definições de mercado de distribuição o pleito da EDP é antecipar a consulta pública e a reunião pública ordinária para o primeiro semestre de 2022 devido à urgência do TEME frente aos desdobramentos da resolução 863 de 2019 que alterou o período de leitura dos clientes do grupo A para mês civil A terceira proposta preparar a regulamentação para a expansão dos recursos energéticos distribuídos incluindo a resposta à demanda usinas virtuais e microredes O pleito da EDP é considerar a consulta pública no primeiro semestre de 2023 devido à relevância e à complexidade do tema A quarta proposta das diretrizes para o estabelecimento dos programas de ambiente regulatório experimental o sandbox regulatório O pleito da EDP é alterar a tomada de subsídio para a consulta pública no segundo semestre de 2022 já que a consulta pública 49 de 2021 apenas estabeleceu as questões de governança em relação à implementação do sandbox regulatório Contudo não tratou de quais projetos seriam contemplados no desenvolvimento do programa Por fim a quinta proposta é regulamentar o constraint-off das centrais geradoras hidrelétricas O pleito da EDP é antecipar a consulta pública para o primeiro semestre de 2022 e a reunião pública ordinária para o segundo semestre de 2022 devido ao impacto financeiro dos geradores hídricos Em nome do grupo EDP Energias do Brasil eu gostaria de agradecer a todos Obrigado Muito bom Então agradeço ao representante da EDP Energias do Brasil o senhor Marcos Soares que fez cinco contribuições todas elas referentes a alterações de cronograma Então a primeira alteração de cronograma foi da atividade regulatória de revisar os modos 2.2 e 2.3 do PRO-RED que trata 2.2 e 2.2 A do PRO-RED que trata dos custos operacionais passando a CP para o primeiro semestre de 2022 e a RP para o segundo semestre de 2023 Segunda contribuição foi com relação à atividade regulatória de definições de mercado de distribuição foi no sentido de antecipar a CP e a RP para o primeiro semestre de 2022 Terceira contribuição foi da atividade regulatória preparar a regulação para expansão dos recursos energéticos distribuídos incluindo resposta à demanda usinas virtuais e microredes Foi no sentido de considerar essa CP só em primeiro semestre de 2023 A quarta contribuição foi na atividade regulatória do sandbox regulatório de alterar para o segundo semestre de 2022 a CP abertura da consulta pública e a realização perdão da consulta pública e a última contribuição da EDP foi na atividade regulatória de regulamentação do Constrainoff de centrais geradoras hidrelétricas que foi antecipar o pleito foi de antecipar a CP para o primeiro semestre de 2022 e a RPO para o segundo semestre de 2022 Então agradeço mais uma vez o representante Marcos Soares da EDP Energias do Brasil passo aí deixo aberta a palavra aos nossos colegas que participam aqui conosco Ulisses Andréa Fernando que é o nosso secretário para saber se tem alguma outra observação a serem feitas Excelente não tendo e não tendo outros expositores inscritos na audiência pública eu declaro encerrada essa reunião virtual e desejo a todos um excelente dia um excelente sexta-feira e um bom final de semana